O Estado brasileiro sempre foi um necro-Estado. É um Estado de organização da morte, do extermínio, da espoliação. E essa morte, extermínio e espoliação, ela é, antes de mais nada, a maneira que o Estado tem de lembrar a uma parcela fundamental da população que ela não tem nenhuma condição de sujeito, que ela não existe como sujeito. Por isso, falar em democracia, na nossa realidade, é uma aberração. Falar, não, nós estamos perdendo direitos, nossa democracia está em perigo. Há uma contradição na colocação, porque não é possível que algo que nunca existiu esteja em perigo. Não é possível dizer, não, nós estamos perdendo a nossa democracia, se, do ponto de vista mais concreto, ela só pode dizer que ela existiu se nós admitirmos uma distinção geográfica, que é mais ou menos a seguinte. Olha, ela existia aqui, mais a 10 quilômetros daqui, literalmente, ela parou de existir. O seu sistema legal já não funciona, as suas leis são outras, e isso não faz a menor... e não há nenhuma tensão nesse sistema. Ao contrário, ele se perpetua. Ele se perpetua e se perpetuou, como sempre. Então, nesse sentido, se isto é verdade, eu insistiria, a primeira coisa que eu queria insistir, é que há uma função fundamental do Estado brasileiro que é perpetuar esta condição. e, para isso, é necessário um grau de violência do Estado brasileiro, que é algo da ordem do inimaginável em nenhuma situação que se poderia chamar de minimamente democrática. Mesmo para os padrões mínimos de democracia que as sociedades ocidentais foram capazes de desenvolver, este termo poderia ser utilizado. Eu insistiria, por exemplo, entre outras coisas, vocês... Bem, eu faço parte de uma comissão de direitos humanos, são áreas de direitos humanos, a gente recebe alguns relatórios sobre a atuação das polícias hoje em dia. Então, talvez vocês lembrem desse fato de uma pessoa que foi assassinada no Rio de Janeiro com 81 tiros pelo Exército. Não foram 81, foram 257. Isso foi um erro. 257 tiros foi um erro. Isso meses antes, no Morro do Falê, a polícia invadiu o morro, a polícia e o Exército invadiram o morro, prenderam 17 pessoas em uma casa, torturaram essas 17 pessoas por três horas, a população, a comunidade ouviu tudo, as pessoas gritando, e depois essas 17 pessoas foram pela polícia mortas à faca. À faca. Isso é o Estado brasileiro. E depois elas saíram todas em um saco preto e foram jogadas em uma caminhonete. E o que aconteceu com as pessoas responsáveis por esse massacre? Absolutamente nada, como é um pouco a história do Brasil desde sempre. Então, é importante a gente lembrar desse tipo de situação, é importante a gente insistir nesse elemento, para que nós possamos entender, afinal de contas, contra quem nós estamos nos debatendo quando é questão de tentar defender, ou pelo menos a possibilidade de existência de algo que nós poderíamos chamar de democracia e que nunca esteve, de fato, no horizonte concreto da vida da maioria das pessoas nesse país. É importante isso, porque, se nós precisarmos, mais uma vez, nos mobilizar para, de fato, não tentar defender a democracia, mas tentar criá-la no Brasil, será importante saber contra quem nós precisamos lutar. E, nesse sentido, talvez uma questão absolutamente central é todos os governos que passaram por esse horizonte pós-ditatorial que nós conhecemos no país desde 1984 até hoje, durante mais de 30 anos, nenhum deles colocou como uma prioridade efetiva, como uma questão central dentro da sua agenda, de fato, criar a democracia. Porque, se fosse o caso de tentar criar a democracia, a primeira coisa a se fazer seria destruir essa estrutura necropolítica do Estado brasileiro. Seria, de fato, se contrapor a ela. Mas, se houve alguma coisa que nunca ocorreu no Brasil, foi isso. Nós preservamos, por exemplo, uma estrutura de forças armadas, que, na verdade, hoje aparece como o eixo central da degradação de qualquer espécie, de qualquer ilusão de normalidade democrática, nós preservamos ela como um aparato fundamental de guerra civil. Peguem, por exemplo, qual é a definição das forças armadas na Constituição de 1988, que é a chamada Constituição Cidadã. As forças armadas são descritas lá como... As forças armadas têm por função a garantia da ordem. Eu não sei se vocês já perceberam o estranhamento dessa definição, porque, até onde eu saiba, as forças armadas em qualquer lugar do mundo deveriam ter como função a garantia da integridade do território nacional contra uma potência estrangeira. Agora, o que significa a garantia da ordem? É sempre bom que a gente ouve esses termos e perguntar mas ordem contra quem? De onde vem, então, a desordem da qual as forças armadas seriam a garantia da ordem? É claro, fica muito claro, que a desordem vem de dentro. A desordem vem do interior. A desordem vem da própria população. Ou seja, a sua função, nesse caso, é a perpetuação de uma estrutura explícita de guerra civil mobilizada contra a própria população, contra setores da própria população, como sempre foi a sua história. Nada disso, volto a insistir, foi desmontado. Como nada foi desmontado, no sentido da maneira com que a estrutura militar é imposta no interior da vida social. Nós estamos falando de um dos raros países no mundo, um dos raros, onde existe uma polícia militar. Uma polícia militar cuja função não é simplesmente o policiamento de quartéis e de fronteiras, que é a função de toda a polícia militar em qualquer outro lugar. Não, no Brasil, a polícia militar tem como função o policiamento da extensão integral do território e da estrutura urbana. O que demonstra muito claramente o tipo de lógica que é aplicada na governabilidade das populações. O que significa o tipo de lógica que é aplicado na gestão das populações. Tudo isso, eu insisto, é claro que isso aparece em um momento onde você mobiliza, como elemento constituinte, de um certo setor da população, uma compreensão de uma revolta clara contra as estruturas que se perpetuaram no inteiro desse país. Só que há várias formas de revolta. Há várias maneiras de se revoltar. Acho que o Ricardo levantou uma questão absolutamente central, que depois a gente poderia falar posteriormente, que é essa ideia de que existem governos que se organizam como uma contra-revolução preventiva. Só que dentro desse sintagma, a palavra mais importante é revolução. Você consegue, de uma certa maneira, organizar governos regressivos e reacionários como se eles fossem revolucionários. E esse seria o elemento fundamental a se compreender. Então, a primeira questão a se perguntar é como houve essa transformação. Por que a esquerda mais de Deus se transformou no verdadeiro partido da ordem? E quanto isso custa? Isso faz sentido hoje em dia. Veja, eu tenho uma relação direta com o povo. Eu não negocio com o Congresso. Eu não respeito as estruturas institucionais. Isso é uma das coisas de esquerda.